Se não me engano, eu não ouvi você batendo na porta. Não existem portas fechadas na minha casa, primeiro. Ah, eu vou perguntar para o Rodrigo o que ele acha disso. Acontece que meu filho não vai estar ao trabalho de te ouvir. O que você quer, Paulo? Foi você, não foi, Rosana? Você que escreveu aquela palavra. O que você está falando? Foi você, Rosana, confessa! Me solta! Eu não respondo por mim. O que o Mário te disse? Ah, o Mário. Agora eu já estou entendendo. O que foi que ele te disse? Que você é um idiota. Foi isso que ele me disse. Ai, eu paro. Essa você me paga. Isso não vai ficar de graça. Isso não vai ficar de graça.